Irmãos, sabia que você tem uma ferramenta de evangelismo aí com você? Vamos botar ela a trabalhar agora? Fica de pé Fica de pé, pega o teu celular na mão, faz uma ligação pra alguém aqui, vamos orar pra essa pessoa agora Qualquer um O evangelho é simples Qualquer um, aquele que Deus trazer no seu coração agora aí Nós vamos orar pra essa pessoa agora O evangelho é simples, nós que complicamos Você pode dizer pra ela, ó, nós estamos aqui na convenção E hoje é uma tarde missionária E Deus trouxe no meu coração pra ligar pra você Aí o pastor vai falar, aí deixa o resto comigo agora Não dá pra ligar de vidro, que eu sei que a internet aqui, né, muita gente Mas dá pro áudio, né, ou então grava aí E depois você manda Tá bom? Mas todo mundo tem celular, não tem? Vamos usar, você já imaginou se Paulo tem um negocinho desse, irmão? Se o cara preso, com uns papelzinhos na mão Mandou um monte de carta Discipulou tanta gente Imagina com um negócio desse aqui Então você tem Então vamos usar ele pra, pro bem Diga de novo, o evangelho é simples Então não vamos complicar Tá ligando aí? Já ligou? Quem tá na linha aí com você aí? Se você não conseguiu ligar, pelo menos grava um vídeo aí Depois você manda pra essa pessoa Amém? Posso falar com ela agora? Esperar um pouquinho? Espera um pouquinho? Espera um pouquinho? Espera um pouquinho? Diga pra ele, espera um pouquinho Enquanto isso, ó, você que tá Tá aí nos ouvindo Nós estamos aqui na convenção Do Ministério Mevan E hoje é uma tarde missionária E essa pessoa Que te ligou aí Ela te ama tanto Que ela lembrou de você agora Eu não sei quem é você Não sei o teu estado emocional Espiritual Eu sei que Deus vai te pegar agora, mano Eu sei que você é especial Porque essa pessoa lembrou de você Então nós queremos orar por você Queremos que o Senhor Deus, Jeová Te pegue agora Com poder, com graça Amém? Podemos orar, gente? Então você que tá aí em casa Se você tá enfermo Se você Está afastado Dos caminhos do Senhor Eu não sei porque Que essa pessoa lembrou de você E se ela lembrou Porque tem um cuidado De Deus com você Porque numa tarde Como essa Num evento como esse Talvez você tá até No outro lado do país Nós estamos em Itajaí Santa Catarina São 18 horas E Deus Espanha Oh, minha irmã Espanhola Que Deus te bendiga Deus te Sabe a hora Ele é o nome de Cristo Amém? Então que o Senhor Te pegue agora Pai, em nome de Jesus O Senhor é o caminho O Senhor é a verdade E se tiver alguém Que está nos ouvindo Aí fora da rota Que o Senhor Coloque ele no caminho Se tiver alguém aí Que está fora de uma verdade Que o Senhor O coloque numa verdade E se tiver alguém aí Que está Cansado dessa vida Que o Senhor Dê vida para ele Se ele estiver triste Abatido Angustiado Desanimado Senhor meu Deus Sem direção O Senhor É a nossa direção O Senhor É a nossa bandeira Se tiver alguém enfermo Que tu venha sanar Agora Porque há poder No teu nome Há poder No teu nome Jesus Traz a cura Realiza o teu milagre Para esse homem E para esta mulher O teu milagre Em nome de Jesus Não desliga já não E você que está me ouvindo aí Do outro lado da tela Do outro lado Da linha Não foi em vão Que essa pessoa Ligou para você Se você está afastado Dos caminhos do Senhor Agora é a hora De reconciliar Só dê um sinal Com a mão Para a pessoa aí Ou faz um gesto Ou fala Ou dá um like Ou grita Se eu fosse você Eu gritava Porque Deus lembrar de mim Numa hora dessa Então se você está entregando A vida para Jesus Fala para a pessoa aí E você que comunicou Com a pessoa Dê um sinal com a tua mão Para quem entregou A vida para Jesus aí Isso Dê um sinal com a mão Quem está entregando A vida para Jesus Do outro lado aí Da linha Isso Isso é uma igreja missionária Que usa O que tem Para fazer as coisas Para o Senhor Amém Meu irmão Que está do outro lado Da linha Te amamos muito Que Deus te abençoe Amém Procure uma igreja aí Vá servir a Deus Não perde mais tempo Nós não temos mais tempo Para perder tempo Que o Senhor te abençoe Você ora com Ele aí Você que está reconciliando Com Deus Nunca mais volte para o mundo Vem para Cristo Em nome de Jesus Cristo Amém Pode desligar aí Ou fala com essa pessoa Senta com Ele Depois eu quero marcar Uma reunião contigo Aleluia Diga para o teu irmão O Evangelho é simples Então não complica O Evangelho é simples Meu irmão Hoje Nós temos uma facilidade Tão grande De pregar o Evangelho Irmão Por exemplo Quem trabalha de Uber Aqui Você pode pregar o Evangelho Ah, mas eles vão denunciar Ah, irmão Se você for preso Ganha um carcereiro Quando chegar na cadeia Manda um Irmão Mandar a gente Esse dia Eu peguei Eu fui ajudar um rapaz E aí Ele pediu uma informação Para mim E eu disse Ah, é para lá Aí eu levei ele E ele era um bombadão Grandão E o meu sogro Ligou para mim E eu fui atender O meu sogro No Viva Voz E meu sogro disse Ô Tu dê uma carona Para esse cara aí E se ele for bandido Eu disse Agora já escutou também Né Agora deu ruim E agora Ele vai te matar Se ele for bandido Eu disse Ó, se ele for bandido E ele me matar As últimas palavras Da minha vida Serão pregando o Evangelho Para ele Porque Esse é o propósito Da minha vida Se eu tenho medo De morrer É fora do propósito Do Senhor Fora da vontade Do Senhor Mas o resto Meu irmão E ele já começou A olhar para mim Assim Eu disse Tu não vai matar não Né Joe Ele falou Não, não 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 E tu está o que? E já comecei a pregar Para ele Irmãos E ele morava Numa cidade Que eu já conhecia O pastor Já liguei para o pastor dele Já oramos por ele Já foi uma doideira Numa carona Às vezes Deus te usa Numa carona Tem um pastor Da nossa equipe Que Deus falou com ele Deus despertou ele Pela madrugada Irmãos Coisa ruim Quando Deus desperta A gente pela madrugada E a gente faz Aquela oração Assim Meia Ô Jesus Valeu Depois a gente fala Né E Deus mandou ele Lá para o hospital E ele Irmão Pensa num cara Envergonhado Não fala com ninguém E ele disse Eu não sou evangelista E Deus manda E Deus manda ele Para o hospital Chegou lá no hospital Ele ficou Da uma da manhã Até as duas da manhã E não orou Por ninguém E ele falou Deus quem que é Se alguém pedir oração Eu oro Mas se ninguém pedir Eu não oro não E aí ele disse Ah deu duas horas Eu vou embora Acho que é minha alma Que mandou eu vir aqui Quando ele estava saindo Do hospital Duas pessoas Uma senhora Com mais duas Uma filha E um neto Eu acho Não sei E começou a falar assim Vamos para Vamos embora a pé Porque nós não temos Dinheiro para Uber E o próximo ônibus É só as cinco e meia da manhã E aí Deus falou com ele Ó Ó O evangelho é Simples Só não complica E ele falou Vocês querem carona? Ah É igual perguntar Quem quer comer Para nós gordo Quer comer sempre Quer carona? Quero E aí Deus falou com ele É agora E irmãos Ele começou a fazer viagem De vez em quando Ele vai para o hospital De madrugada Só para dar carona Para as pessoas Falando do amor de Deus Ó Deus mandou E eu vim aqui Te dar uma carona Deus cuida Tanto de você Deus cuida Irmãos Acho que eu já contei Aqui uma vez Eu fui um dia No presídio Hoje foi a nossa equipe Cadê o Gels? Está por aí Hoje quase 30 lá Receberam a palavra de Deus Lá no presídio Aqui em Itajaí Terça-feira Quando acabar Que segunda-feira Na terça Nove horas da manhã Nós estamos ali Dentro do presídio Pregando para as mulheres E teve um dia Que eu fui no presídio Aqui E estava fechado Por causa do Covid Eles não deixaram eu entrar Porque era a última Última dose da vacina Mas eles estavam vacinando Aí o carceiro Ele falou Pastor, tu não vai entrar não Eu disse Não, deixa eu entrar sim Ele disse Não, tu não pode Eu disse Então eu vou pregar para ti Eu não venho em vão Eu ando com semente no bolso Eu não vou A semente estraga no bolso Eu preciso jogar na terra Vai ser em ti Eu vou pregar duas horas para ti E ele falou Não, não, peraí Tem uma pessoa Já arrumou Já arrumou um jeito Ele disse Tem uma pessoa Que ela está Ela é Uma advogada aí Que foi presa E estava ele lá Num cubículozinho Assim, tamanho da bateria Lá, a pessoa Ele disse Vai lá, prega para ela Aí eu comecei Fui lá Daí ele foi comigo Na frente Ele falou Ah, visita para ti Ela falou Não pedi visita E começou bem Ele falou É pastor Ela falou Não crê em Deus Eita Começou bem E ele falou Pastor É zica É zica Quem é paulista Sabe o que eu estou falando Quando fala zica É zica É zica Vê aí Aí eu cheguei para ela Bom dia Ela falou Só se for para ti Bom dia Aí eu que já pensei Se fez coisa errada Está aí Agora está pensando o que Mas não pode falar Você pode pensar Pensar pode Aí Eu falei Eu falei Se eu sou pastor Ela falou E daí Eu não creio em Deus Eu digo Deus Mas que folgada Aí eu falei Ei, o que é isso aqui Ela falou Uma garrafa Eu digo Não é não Parece uma girafa Olha só Vai bem direitinho Olha de lado Não parece uma girafa Ela ficou A certa achou Que ela era doida Mas ela também Mais doida Que eu Estava lá dentro Aí E eu comecei a dizer Não é girafa Não Ela falou Onde você quer chegar Eu quero dizer que Essa garrafa Não deixou de ser garrafa Porque eu não acreditei nela Assim é Deus Não deixa de ser Deus Porque você acredita Ou eu acredito Ele é Deus Sempre vai ser Deus Agora eu quero dizer uma coisa Eu tenho mais de 25 anos Pregando o evangelho Dentro de presídios E eu nunca vi O que eu vi hoje aqui Deus fechou um presídio inteiro 3.700 almas Pra mim pregar Pra uma alma Chata como tu Porque tu é chata mano Né Aí eu dei o meu adendo É profecia E o resto é com profeta Carnudo Eu digo E tu é chata Porque se Deus fala Que era uma chata Igual tu nem vinha Quando eu acabei de falar Eu já estava chorando Garrada na grade ali Diz Ora por mim Digo Ora é pra orar A quem A quem que eu oro Diga pro teu irmão O evangelho é simples Mas não estraga ele Não estraga O evangelho é simples Dá pra Dá pra gente Falar do amor de Deus Eu quero falar um pouquinho aqui Sobre Os perdidos Os perdidos Como nós Resgatar os perdidos Na casa do Senhor E eu quero falar Principalmente dos perdidos Do evangelho de Lucas Né Pra mim O evangelho de Lucas É o evangelho dos perdidos Tem muita gente perdida Ali no evangelho de Lucas E eu quero compartilhar Com alguns Alguns desse Com você Quem sabe Identifica Com você Ou identifica Pra você Resgatar Irmãos De uma coisa é certa Se chegar a informação Até você É porque você Faz parte Da solução Do problema Eu vou repetir De novo Se chegou Uma informação Até você É porque você Faz parte Da solução Do problema Nós vimos ontem Chegou a informação Aqui que Israel Estava sendo bombardeado O que nós fizemos? Jogamos uma bomba Lá pra rebater? Não, nem tinha Nem sempre fazíamos Fazer essas coisas Mas nós oramos Que o clique é maior Que uma bomba dessas aí Amém? Então Se chegou A O problema Perto de você Então É porque você Vai fazer parte Da solução Do problema Então Eu quero falar Aqui desses quatro Hoje foi falado Muito sobre O GPS Que calcula A rota De destino E aqui dentro Desse evangelho De Lucas Irmãos Fala Daqueles que estão Perdidos E querem entrar E os que estão Dentro E não sabem Que estão perdidos Isso é o maior Problema Então eu quero Falar Primeiro dos perdidos Uma das primeiras Da parábola Do perdido Dentro do evangelho De Lucas É a parábola Da ovelha Perdida Porque quando Se tem um perdido Há uma cadeia De sofrimento Não é só O que se perdeu Tem um pai Tem uma mãe Irmãos Eu vou pregar o evangelho Em tudo Quanto é lugar Que você Nós estivemos lá Na Dominicana Perto do Haiti Na selva peruana Com o Caio Prego toda semana No presídio Mas tem uma cena Que eu não consigo ver Eu não gosto É a mãe despedindo Do filho Quando ela deixa Na casa de recuperação Eu não consigo Eu fico ruim Eu entro em depressão Aquelas três horas ali Vou chorar Porque eu Não cabe dentro de mim Que eu tenho um filho De um filho se drogar E eu tenho que Para aportar O sonho do meu filho E colocar ele Em uma casa de recuperação Para ver se ele se recupera Para ser alguém É difícil A gente sabe que existe Mas para mim É difícil isso Para mim é difícil Então Quando há um perdido Não é só ele É uma cadeia Não é só um usuário É uma mãe É uma esposa É um filho É uma cadeia Irmãos Que sofrem Então quando você Vai buscar ajuda Para algum Você está tocando É na família também Tinha um Uma pessoa Que eu cuidava E ele Sempre ele caía na droga A gente ia lá Apagar fogo Parece que o pastor É chamado Para apagar fogo Pastor A mulher está doida O que você aprontou É umas coisas erradas Então tá E a gente ia lá E eu fui um dia E ela estava doida mesmo Porque ele Achou uma pedrinha De droga lá E mostrou para ela E ela até então Não conhecia a droga E ela botou na mão Ele botou na mão dela Assim E ela disse Foi por causa disso aí Que nós estragamos Metade da nossa vida Ela entrou em crise E eu tive que Tentar amenizar a dor Então quando Alguém sofre Quando você vê Principalmente eu falo isso Para o pessoal Nós vamos dar curso De capelania Esse ano Montar bastante trabalho Em presídios Hospitais Quando Quando tem um preso Não é só ele É a família inteira A família inteira Está dependendo Daquele ciclo do presídio De ver o pai De ver o esposo Irmãos Eles estão presos juntos Então nós temos Que cuidar Nós temos que ver Quando você libertar Um perdido Não é só um Não olha para um só É uma cadeia Na parábola Da Da ovelha perdida Tem sim Uma ovelha ingênua Que Saiu do rebanho Começou a se desgarrar E o que é pior de tudo Irmãos É um rebanho Não se dá conta Da ovelha que vai indo De vez em quando Eu pego uns Não tem nada a ver Com quem sentou lá atrás Mas quando eu vejo Alguém da igreja Sentado lá atrás Eu digo Irmão Tu está pensando Em sair da igreja Porque geralmente Quem está pensando Em sair da igreja Vai sentando lá atrás Não sei se na tua cidade É assim Mas eu já notei Vai saindo Vai saindo Perto da porta Pois some Então Aqui nós perdemos Uma ovelha Que vai Se distanciando Vai se esfriando Mas também Tem uma ovelha perdida Mas tem um rebanho Incompleto Porque não é Porque a ovelha Se perdeu Mas o rebanho Está incompleto Falta alguém E sabe porque Que às vezes A gente não sente falta Porque falta em nós Um senso de família De pertencimento Quem tem mais De dois filhos aí Três Quatro Cinco Tá bom Você não trabalha Com isso não né Irmãos Eu tenho meus três filhos No dia dos pais Sentamos eu E os meus filhos Só que o meu filho Fábio Ele está lá Em Goiânia Sentamos Dia dos pais A Nana e o Davi Fizeram uma festa Ali pra mim Eu celebrei com eles Mas eu também Lembrei do filho Que estava faltando É claro Que se eu pudesse Receber um presente Do dia dos pais Eu queria Aquele filho ali Junto com eles Ele está fazendo a obra Está lá ajudando o Felipe Lá em Goiânia Mas O que que é isso? É um senso De pertencimento De paternidade A família Pode ter dez filhos Se falta um Falta um Ah tá bom assim Não, não tá bom não Vamos atrás Desse que perdeu Então O pior Se existe uma ovelha fria A frieza também Passou ao rebanho Que não notou O irmão se esfriando E que ele foi embora Agora não pensa Que isso não vai ser Cobrado de nós Que vai ser cobrado sim Sabe por quê? A Bíblia diz Que o pastor Deixou as ovelhas No deserto E sabe que tem Muita ovelha no deserto Sabe por quê? Porque não prestou Atenção na ovelha Que estava se desgarrando E saindo Agora tem que ficar No deserto E no deserto Nada se produz Nada se reproduz Até esperar o pastor Ir atrás Na ovelha perdida Então todo mundo sofre Sofre o pastor também? Claro que sofre o pastor Quem é pastor aí? Você já viu o pastor No culto de domingo? Ele fica aqui Ele vai pregar Ele fala assim É, faltou muita gente Ele vem dele celebrar Com quem está Ele fala de quem não veio E ele fala dez minutos De quem não veio É porque essa chuva Tem gente que é de açúcar Derrete E ele fica falando dez minutos Assim do cara Que não veio Dá vontade O pastor grava aí Que eu mando um piscinho feliz Para o senhor parar de falar E muito assunto Levanta a mão você que é pastor Que Deus continue Colocando esse senso Dentro do teu coração Que você olhe E você veja A ovelha que está faltando Para ir em busca dela Que Deus conserve O teu coração Até a vinda de Cristo Que quando você olha O rebanho Você busque A ovelha que está em falta Nunca se acomode Com as noventa e nove Deixa eu repetir Levanta a mão pastor Não se acomode Com as noventa e nove Que ficaram ao teu lado Se levante E vá atrás Da que está em falta E se Deus está colocando Isso dentro de você Que você vê Sempre a que falta Louvado seja Deus Está aí no cem por cento Do teu ministério pastoral Foi para isso Que o senhor te levantou Foi para isso Meu irmão Glória a Deus Glória a Deus Que você ainda tem Esse senso De pertencimento Cadê minha ovelha Então todo mundo sofre É um rebanho desfalcado É um pastor sem ovelha Tem uma ovelha sem pastor? Tem também E ela foi embora Sumiu E o pastor teve que ir atrás E chegou lá E eu acho que ela não quis vir Porque ele teve que trazer ela no ombro Se trai no ombro É porque ele não quer vir andando Quem já tomou uns pingão aí na vida Que você teve que carregar alguém no ombro Quando você carregou alguém Ele queria vir embora Queria nada E eu não quero Aí o pastor dizia Vamos para o rebanho Não vou Não gosto de você Aí o pastor Você não tem que gostar de mim Você tem que ir para a igreja O senhor fala muito Não gosto dos irmãos Tem problema não Você também é ruim Não concordo Ó, cala a boca Põe ela no ombro e traz Ei, o pastor Deixa eu dizer uma coisa para ti Traz na marra Traz na marra Traz na marra Amém? Uma vez eu me lembro Pastor Ulisses Nem conhecia o Ulisses direito Eu vim no Evandro Três anos tinha o Evandro Dois anos e pouco Quase três anos Fomos batizar uma pessoa Estava muito frio Estava uma cachoeira Foi numa cachoeira gelada Parecia que ia cortar o osso E o cara Eu fui batizar Ele falou assim Não, não Deixa para quando esquentar Aí eu falei Ah, cara O teu pastor é Ulisses Não tem nada a ver contigo não Não vou arrumar rolo não Eu falei Ulisses O irmão aqui não quer batizar Irmãos, o Ulisses Deu um mergulho Parecia o super homem Você pulou Na cabeça dele Foi com ele E tudo para dentro O cara fazendo Ai, ai Meu Deus Eu fiquei Ô, Jesus vale Vale, vale, vale Está valendo Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Uma vez também Eu e o Juscel Fomos batizar uma mulher Quando o Juscel Estava falando A confissão de fé Para ela Ela pegou E ela baixou E voltou Parecia a garota Do Fantástico Eu digo Meu Deus Eu digo Juca Vale Está valendo Está valendo O Evangelho É simples Irmão Nós que complicamos Amém Então não complica Então tem um pastor Sem ovelha Ele tem que trazer Na marra Então a pessoa Ele não concorda Vem sem concordar mesmo Até que o Espírito Te pegue Ah, vem Vem murmurando Vem murmurando Você acha que a ovelha Vem, me solta Eu não gosto Daquele irmão Ah, não importa Vai Te converter Ovelha chata Agora eu aprendi Uma coisa Com meu amigo Lá no Pará Quem é do Pará aí? Irmãos Eu passei uma luta Lá no Pará Porque aqui A gente trabalha Com garota de programa E aqui a gente chama Garota de programa A Casa da Luz Vermelha Não é assim que a gente chama? Eu vou perguntar Quem chama? Não levanta a mão Que tua mulher está perto Você tem um primo meu Que chama? Tá bom Eu tenho um primo Chama Né? E aí Quando eu estava indo De Bragança A Belém Eu vi assim Aquela rodovia Cheia de luz vermelha Eu digo Não lugar para ter Boate aqui não? E ele falaram assim E aí o pastor falou Não, tem boate aqui não Eu digo O outro está cheio Já passaram umas 40 E aí já Ele falou Tá louco pastor? Eu digo Já Essa hora que você vê uma Aí eu digo Olha lá Luz vermelha lá Não é irmãos Eles põem um balde vermelho E acendem uma lâmpada É açaí Mas o povo do Pará Me confunde gente Como é que vocês põem Um balde vermelho Vai achar Olha cuidado Que vai ter gente Vai bater lá E não vai querer açaí Viu? Você que é do Pará Cuidado Diga assim Para os paraenses Não tem açaí Pois de fora Não tem também Aqui é açaí Tá? Para não bater em porta errada Lá Mas eu tenho um amigo no Pará Que o pai dele Comprou uma ovelha E aí eles chamaram O pai dele chamou ele No outro dia De só Precisa ajudar os peões Aí A achar a ovelha Que ela se perdeu E ele foi atrás da ovelha Junto com os peões E não acharam as ovelhas A ovelha E de repente Os peões disseram Fica aqui E saíram com o cavalo Para lá Disseram A gente já volta E de repente Eles vieram com o rebanho E ele pensou assim Rapaz Já tem uma ovelha perdida Agora eu vou perder O rebanho inteiro E ele foi falar Com os peões Ele falou Por que vocês trouxeram as ovelhas? Ele disse Cara Essa ovelha que está perdida Ela não escuta a voz Que nós não somos o pastor dela Só tem uma maneira De ela retornar ao rebanho Com o calor do rebanho Ela deve estar aqui perto Então o rebanho Vai se aproximando Vai se aproximando E ela vai aparecer Senão ela vai se perder de vez Irmãos Deu meia hora A ovelha estava bem pertinho Dele Saiu da moita lá Por causa do calor Do rebanho Eu falo com você Que é a ovelha do Senhor Muitas vezes Não espere o teu pastor Ir atrás Você acha Por que que Davi disse Alegrei-me Quando me disseram Vamos a casa do Senhor Você sabe o que você fez Ligando para alguém aí Você aproximou ela Do rebanho Não quero Fica tranquila Vem pastar com a gente Vai pastar Diga para o teu irmão Vai pastar Diga não Diga não Fala isso não Ele vai ficar bravo Só faz sempre Então todo mundo Sofre gente Mas vamos passar Para outro tipo De sofrimento Aqui Tem mais sofrimento Se você não queria sofrer Você devia ir Tô 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 Como é que a nossa igreja Lá no Peru A gente fala Pare de sofrir Tem igreja aqui no Brasil Tem um nome lá no Peru Chama Pare de sofrir Lá na Dominicana também Pare de sofrir Você não vai parar de sofrir não Irmão Tem a parábola do filho pródigo Aqui irmãos É perda total É pai que perde filho Filho que perde pai Irmão que perde irmão Aqui é uma perda total Aqui é um filho Que você conhece a história Fogado Baladeiro Vive colhendo onde não plantou E quer a herança do pai Se de uma pessoa Perguntou pra mim E se a minha mãe morrer O que que eu faço? Chora? Mas não é melhor A gente aí vendo a herança Do tempo Você quer matar ela Antes de Tá viva Ele não se pega A herança de quem tá vivo Aqui ele já tava contra Já tava querendo pegar A herança Zolhudinho Baladeirinho Zolhudo Já queria pegar A herança De quem tava vivo Desejando a morte Do pai E ele ficava lá Eu creio que não foi No primeiro dia Ele falou Pai dá o meu dinheiro Quero curtir Eu quero curtir Eu quero curtir Eu quero curtir Eu quero curtir Irmão eu aprendi uma coisa Que um fruto Se você Ele receber uma danificação ali Por um passarinho Ou um corte Naquele fruto Sabe o que que vai acontecer Naquele pedaço do corte ali E com o fruto Ele vai amadurecer Aquele em volta daquele corte Vai apodrecer Mas ele vai fazer Aquele fruto Amadurecer Mais rápido Porém o fruto Vai perder o seu gosto A sua essência Ou seja Pegar a herança Antes do tempo É amadurecer Precocemente Vai ter algo Mas não vai saber usar E vai ter um gosto ruim E você sabe O que aconteceu Com a história Esse moleque Se perdeu Gastou o dinheiro O pai liberou Irmãos Tem coisa Que o pai libera Mas não autoriza Tem coisa Que o pastor libera Mas não autoriza Fica enchendo o saco Pai Deixa eu ir Deixa eu ir Deixa eu ir Todo mundo vai Menos eu Aí a frase célebre Da mãe Você não é todo mundo Mas isso é para outro dia Deixa eu ir Deixa eu ir Deixa eu ir Diz que sim Vai Aí pronto Foi Foi Quebrou a cara Por quê? Porque quer algo Não dá E aí ele perde De uma coisa Muito importante Que é a sua Identidade Tem muita gente Perdida Que perdeu A sua identidade E ele perdeu A sua identidade Agora Como é que eu vou Resgatar o filho pródigo A ovelha perdida Vai atrás Ela reclamou Na Bé Mas o filho pródigo Não dá Não dá Para ir atrás Porque você pode Se perder Também pelo caminho Tem muito lugar Que não dá Para você Ir atrás Eu por exemplo Eu sempre digo Já disse um monte de vezes Aqui Cada vez que eu faço Treinamento Evangelismo Eu falo E tem lugares Que eu não vou Você nunca vai ver Eu pregando Para um cara Bêbado Não vai ver Porque eu vou Estar pregando Para ele Ele lá E a cerveja No meio Eu olho para ele Olho para a cerveja Olho para a cerveja E olho para ele Olho para a cerveja Olho para a cerveja Olho para ele Três para a cerveja Um para ele Que eu pouco esqueço Ele fica olhando para a cerveja Mas o senhor Não é pastor? Sou E o senhor gosta de cerveja? Muito Mas o senhor bebe? Não Mas queria? Sim E como é que faz? Mantenha a distância Mas o desejo Está aqui dentro Faz 29 anos E 6 meses Que eu não ponho Cerveja na boca Por causa Daquilo que eu estou gerando Mais desejo? Claro Tem uma tal de Heine Que aí irmão Que o diabo já falou Essa você nunca experimentou Eu falo Ah satanai Eu não vou não Eu experimento E a glória de Deus Que essa Tu deixou de lado Cão? Ah Vai para lá Cabeçudo Então esse você não vai ver É o meu limite Então Tem uns que você vai atrás Tem outros Que você não pode ir Mas tem uma coisa Aí é o pai Você quer resgatar o perdido? Senso de paternidade Diga comigo Senso de paternidade É assim que se resgata o perdido Esse é o senso de paternidade Se colocar numa posição Primeiro Que se o filho Regressar Tem que se ver de longe Irmãos O pai esperava Todo dia o filho No portão Então assim Você Quem já recebeu Profecia Revelações Que Deus vai fazer Grandes coisas Na tua vida Eu aprendi isso Semana passada Com um pastor Lá no Paraguai Profeta Bertiná Nós estávamos lá no Paraguai E ele falou isso Para mim Quando você recebe Uma palavra Você tem que se posicionar Para que aquilo Que você recebeu Se cumpra também Ah eu tenho chamado Para ir Para as nações Já fala inglês Ou pensa que vai vir um anjo E traduzir para você Batendo o asa Traduzindo O pai estava acreditando Que o filho vinha E esperava no portão Ei Você recebeu profecia Sim ou não Está esperando aonde Que se cumpra essa profecia Deitado dentro de casa Numa rede Na frente De uma televisão Rodando as coisas No celular E esperando que a profecia Cumpra Desculpa aí meu irmão Não vai rolar Quando o anjo Falou O anjo não foi o anjo O anjo não tem nada a ver com isso O Eliseu O Elias falou para o Eliseu O que você quer Ele é a poção dobrada Então fica ligado aí Se você ver eu subir Daqui a pouco Passa um carro de fogo Passa um carro de fogo E o Elias assim No Eliseu assim No Elias Olha o meu carro de fogo Ele não importa Eu estou de olho em você Focado na profecia Sabe por que muitas vezes Nós se perdemos Nas coisas Porque não esperamos A palavra que recebemos Esse dia eu estava Conversando com o pastor Luiz Eu estava Com uma conversa Trivial ali E ele falou uma coisa Que eu fiquei com vergonha Fui queimando para casa Eu fui falar Do monte aqui Em Balneário Camoril Quem já foi no monte Aqui em Balneário Camoril E ali meu irmão Você vai ali Recebe umas 30 profecias E o pastor Luiz falou assim Eu tenho todas marcadas Eu anotei todas Irmão Para fazer viva E quantas vezes Você já ouviu ele pregar Que ele pega o caderninho dele E começa a ler O que Deus falou A seca da vida dele Ou seja Você crê que o teu filho Vai voltar Espera no portão Você crê que algo Que Deus revelou para você Vai acontecer Espera no portão Não espera Sai do chão Eu amo muito A palavra de Deus Que depois do 4 evangelhos Qual é o próximo livro Como é que se chama? Atos Quer dizer atitude Tira o pé do chão Faça Semeie Na sua profecia E aí o pai Começou a semear Na sua profecia Preparou uma roupa Preparou um anel Preparou uma sandália Ou seja Para quem que é esse anel? É para o meu filho Está onde? Ele está perdido Tem problema Ele vai ser achado Ele está perdido Mas ele é meu filho Mas essa sandália É para ele Eu estou preparando O retorno dele Agora deixa eu dizer uma coisa Você O que vocês De que maneira Você está se preparando Para se cumprir A palavra que Deus Revelou para você Não espera Deitar do meu irmão Ainda cantando Eu quero trabalhar Para o meu senhor Que é nada Que é nada Vamos fazer algo Para Deus Vamos fazer algo Para Deus Vamos para cima Vai atrás de chinelo Vai atrás de anel Arruma uma roupa E prepara um cordeiro Irmãos O pai representa O mover de fé Em busca do perdido O pai representa isso Ei A fé Não é um pensamento positivo Hum Tenho fé Hum Hum Fé Hum A Bíblia diz que a fé Sem obras Ela é Mostra a minha fé Eu te mostro as obras Vamos lá O que você está fazendo Com a tua fé Tem um bezerro cevado Eu fico pensando Os peões Daquele cara E diziam assim De quem é esse bezerro aí Para quem é Para quem é Para o Natal É para a Páscoa Não é para quando voltar Meu filho Ah o perturbado Que foi embora Com o dinheiro todo É esse mesmo Ele vai voltar Daqui a pouco ele está chegando Fica ligado Daqui a pouco ele chega aí Ei Quem acredita No que está aqui dentro Meu irmão Não importa se a mão Seja do tamanho Da mão de um homem Vai chover Deixa eu dizer alguma coisa Se você acredita No que Deus falou para você Não importa Que seja do tamanho Da mão de um homem Ninguém está vendo O céu estava azul Mas tem uma nuvem Pequenininha Ele vai dizer Aparelhe o teu carro Vai chover O bezerro está ali O meu filho Vai voltar Mas ele foi embora Ele volta Eu estou profetizando Que ele volta E quer saber uma coisa Quando você começa a agir Com atos proféticos Porque tem gente Que acha que o ato profético É meter o azeite O Felipe falou aqui Que dois ungidos Foram queimados hoje Estavam cheios de azeite Mas foram só pecado Só que o que é ato profético Você começar a preparar O retorno do perdido Isso é ato profético É preparar o boi Sem ter informação nenhuma Que ele está voltando Mas tem uma convicção Que o que você plantou Dentro dele Vai fazer ele regressar Era essa convicção Que o pai tinha E deixa eu dizer uma coisa Eu quero espiritualizar É uma parábola Sim Mas quando existe alguém Que trabalha em atitudes proféticas Ele semeia na profecia Que ele recebeu Ele semeia naquilo que ele crê Os céus se movem A ponto de Até a porta das trevas Se fecharem Presta atenção O filho pródigo Desejava comer comida E ninguém dava a ele E ninguém dava a ele Fez ele cair em si Mas ele desejava Comer comida dos porcos Deixa eu só fazer um Entrar numa legislação aqui O comércio E comer carne de porco Israel é ilegal Por isso que Jesus Os demônios pediram Para entrar lá nos porquinhos E ninguém fez nada com eles Mas isso é para outro dia Ele desejou Comer da ilegalidade E ninguém lhe dava Sabe o que é isso? É a profecia de um pai É a profecia de uma mãe É a profecia de alguém Você tem alguém perdido Na tua casa Na tua família? Começa a profetizar O retorno dele Prepara o anel Prepara o cordeiro Prepara o chinelo Prepara a roupa E os céus Se encarregarão Do resto De fechar a boca Do diabo Sabe o que é fechar A boca do diabo? É o camarada Ir para um bar E o dono do bar Dizia assim Eu vendo bebida Para todo mundo Mas para você Eu não vendo mais Vai embora É isso Porque ele desejava Comer da comida Dos porcos E ninguém dava nada Sabe o que é fechar A boca do inferno? É o cara ter um amante Cinco, seis anos E de repente Amante dizer Cara, eu te amo Mas eu não quero mais Ficar com você Volta para a tua casa Volta para o teu lar Volta para a tua família Eu não quero mais Sabe o que é fechar A boca do inferno? É o traficante Dizer para o usuário De droga Não volta mais aqui Senão eu te mato Volta para a tua casa Isso é fechar A boca do inferno Porque tem alguém Agindo em profecia Agindo em profecia Irmãos, está na hora De nós Deixarmos de acermos Esses atos proféticos E deslambuzarmos de azeite E ainda vamos ser Tudo queimado Como diz o Felipe Como ele ministrou Nessa manhã Vamos fazer atos proféticos Que reacendam A profecia liberada Para nós Quem tem chamado Para ir para a África Levanta a mão Já fala inglês Então faz Não chega lá Alguém traduz Ah irmãos Ah eu quero ir Vai Faça a tua parte Começa a profetizar Ei A oportunidade Salta O encontro Daquele que está Se preparando Esforça Tem bom ânimo E eu te ajudarei Não é eu te ajudo E você se esforça Faça a tua parte Diga para o teu irmão Faça a tua parte Diga para o teu irmão What's your name My name Isso Faça a tua parte Meu irmão Quer ganhar o mundo inteiro Ei É semear na profecia É acreditar no que Deus liberou É acreditar no que Deus liberou É acreditar no que Deus liberou Irmãos Um dia eu estava lá dentro do Paraguai Fui para comprar muamba Comprar uns bagulhinhos Semana passada Nós fomos para ganhar almas Eu e minha esposa Viemos de Assunção Estamos abrindo um trabalho Para estudantes Lá no Paraguai Vamos ganhar muitos estudantes Para Jesus Lá no Paraguai Estudantes de medicina Odontologia Para tocar em nações Tribos Povos e línguas Mas a primeira vez Que eu entrei no Paraguai Eu falei Deus me dá a língua hispana E você acha que veio um anjo Começou pelo que sim Pelo que não Para mim Ah vai Não vai estudar não Pelo que sim Pelo que não Eu pensava que era fácil Falar inglês Era só falar ito Cabelito Relogito Banquito É só diminuir E o inglês É só falar Eixão Cadereixão Garrafeixão Station É fácil Vai nessa Então faça a tua parte Sabe o que está acontecendo Precisa Chegou a hora De nós começarmos Semear na profecia Que recebemos Da parte do Senhor Começar a acreditar Ei, está na hora De você começar A cevar o teu Bezerro Para que se cumpria A tua profecia Porque se Deus falou Vai cumprir Mas não espera Sentado Meu irmão Espera na porta É hoje É hoje É hoje Pastor Luiz Irmão Ele contava Que ele pregava Para as cadeiras vazias Ele acreditava Irmão Ei, sabe Quem tem que acreditar No teu sonho Em você Cara Você acha que O Deus lá do céu Vendo ele pregar Para as cadeiras vazias Não, eu vou encher Eu vou encher ginásio Eu vou encher estádio Para ver Porque você está me adorando Com igrejas vazias Com as cadeiras vazias Você acha Quando Deus e o Moisés Que foi apartar Uma briga Matou um rapaz Deus Esse rapaz Esse menino é bom Ele está errado Mas ele é bom Ele é bom Ele fez errado Mas ele é bom Ele amou uma vida E colocou a vida dele Em risco Por causa de uma vida Eu só vou dar Uma treinada E uma lapidada nele Mas eu continuo com ele Deus não reprovou Moisés Talvez você Ficaria Meio receioso De congregar Com um pastor Que foi assassino A Interpol Está atrás E ocultou o cadáver É um cara legal Para caramba Não, é só puxar A ficha corrida dele A Interpol está atrás dele Mas é gente boa Para caramba Aí Deus Eu fico olhando Deus pensou assim Rapaz, esse menino Se eu lapidar ele Hum Ó Vai ser bom Por amor de um Deus colocou milhões Na mão dele Começa a amar uma pessoa só Amar uma pessoa Procura salvar Com os teus recursos Com aquilo que Deus te deu Por uma pessoa E você vê o quanto Que Deus vai colocar em você Ei Deus é o maior investidor Do ministério Ele chegou a colocar O espírito dele Dentro de nós No Zé Ruela Que é santo ainda E eu sou pecador Quem é bastante pecador E olha só Ele colocou o espírito dele Dentro de nós Está na hora de nós Acelerarmos Sabe por que Que às vezes não se cumpre Aí o cara fala Ó Deus Falou para você Que você vai Aí você fala para mim Que Deus falou Que eu vou às nações E tal Aí eu fico esperando em casa Sentado Vendo televisão Passei dez anos Vendo Faustão Falando Ó louco meu Ó louco meu E nada Nada se cumpriu Eu falo O profeta é ruim Porque nada se cumpriu O que ele falou É o profeta que é ruim Ou eu que sou ruim Que não esperei No momento certo A minha profecia Não semeei Não acreditei Naquilo que ia acontecer Se Deus liberou Uma palavra Você não coloca A culpa no profeta Não Vai em busca Fica na porta Esperando Vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer Tem anel Tem sandália Tem bezerro A minha parte Eu fiz Agora Deus Derrama a chuva E Deus vai fazer E Deus vai fazer Mas tem uma última parte aqui Que eu quero falar Para nós terminarmos Que é o irmão do pródigo Esse aqui é problemático Irmão Esse aqui tinha problema Ele tinha ciência De onde o irmão estava E o que estava fazendo Ó Lucas 15,30 Diz assim ó Vindo porém Olha só o que ele fala Este teu filho Não é nem irmão dele Era filho do pai Que desperdiçou os teus bens Com as meretrizes Mataste-lhe O bezerro cevado Ele não quis entrar na festa Agora presta atenção O perdido fora O pai não foi buscar O pai preparou Se posicionou profeticamente Mas o perdido dentro de casa O pai tem que ir atrás E é terrível Irmão Estar perdido dentro de casa Que o pai tem que ir atrás E muitas vezes Eu estive perdido dentro de casa Sabe por quê? Porque comecei a julgar O meu irmão Não quis entrar na festa Ficou triste Irmãos A alegria do outro Não pode ser a base Da minha tristeza Eu que vou me Me consertar com Deus Ele é pai O pai trouxe o menino Fez uma festa pra ele E ele estava com ciuminho Mas presta atenção A Bíblia diz Que o pai repartiu em dois Quer dizer assim Porque ele podia dizer O pai é o seguinte Esse meu irmão aí Que quer o dinheiro Pra gastar aí com bagunça Eu não Eu não vou tocar no dinheiro do pai Não, não, não Não, mas o pai repartiu em dois Quer dizer, ele botou no bolso Ah, se quiser põe em põe O outro foi rebelde Mas ele foi conivente também Ele também ficou com a parte dele Agora o que é pior Ele sabia Aonde o irmão estava E o que o irmão estava fazendo Ele tinha informação Mas não tinha posicionamento Irmãos Esse cara aqui Ele sofria de muitos traumas Pra começar Ele é um dos personagens principais Da parábola Que nem leva o nome dele Leva o nome do irmão É terrível, né irmão? É igual ter irmão caçula Quem é caçula aí? Fogados? Só pra Aliviar a minha dor Não, todo caçula é folgado, irmão Tanto caçula é folgado Né? Mas ele não tem culpa Ele nasceu por último Fazer o quê? Ele é da mamãe ainda Ele é o bebezinho da mamãe E aí ele tinha essa inveja Ele tinha inveja Irmão, geralmente A rejeição e a inveja Começa dentro de casa E aí Ele não quis entrar E sabe O que mais me chama a atenção? O pai Começa a explicar pra ele Se teu irmão tava perdido Irmãos Quem tava mais perdido? Que tava fora Que se perdeu Ou que tava dentro da casa do pai Que não fez nada Pra buscar quem tava perdido fora A pergunta é Quem tava mais perdido? Quem tinha dinheiro pra usar Pra resgatar o irmão que tá perdido? Ou o irmão que não tinha dinheiro Que se perdeu? Quem mais tava perdido? Qual deles que tava perdido? Quem mais se perdeu nessa história? Que o pai teve que intervir E falar com ele Irmãos Eu já tomei muita bronca Do pastor Luiz Bastante Estamos 19 anos Juntei em alguma coisa Que ele já me chamou a atenção Mas teve uma bronca Que ele me deu uma vez Irmãos Que eu chorei uns 3 dias Teve um Um louco aí Que queria se internar Um irmão E aí ele Pastor Vamos buscar Aí eu marquei com ele Pra internar ele Tal hora Eu saia da rádio Eu ia lá e buscava ele 6 da tarde Eu encostei lá No lugar marcado E ele falou Pastor Deixa eu só ir ali Pra despedir De uma pessoa É nada Ele queria fumar mais uma pedra E eu disse Ah irmão Para com isso Você quer fumar mais uma pedra? Ele falou Não, não, não Não mesmo Eu quero mudar Aquela mentirada toda E eu muito bravo Ele falou Ô irmão Você sabe contar? Ele falou Sei Então não conta comigo Tchau Ah Vai querer me enganar Rapaz E foi embora E dali Sabe pra onde foi? Direto pra casa Do pastor Luiz O infeliz O infeliz Satanás Também Satanás Ao invés de fazer ele errar o caminho Não As peças Acertar O pastor Luiz morava em cima O escritório ali embaixo Porque ele foi lá Ele não falou coisas boas de mim Não Ele que chegou no dia do culto O pastor Luiz já me chamou Vamos morar Vem aqui E eu não sabia o que que era Quando ele falou Ô lembra daquele cara lá Eu já me cresci Diga É folgado pastor Folgado Queria fumar pedra aí Folgado Folgado Já cresci Porque coisa boa É quando alguém vai te dar uma bronca E você tem razão Não é bom? Não Você tá com a razão Você fica cheio irmão Diga É verdade pastor Folgado mesmo Não Queria fumar pedra Ah queria se recuperar O cara quer se recuperar Aí o pastor falou assim Muracava O cara passou fumando Dez milhões de droga A vida inteira O que custava fumar Dez milhões e uma? O que custava? Ele fumava Dez milhões e uma Você levava ele Pra casa de recuperação E possivelmente Ele podia sair de lá Uma nova criatura Mas você impediu Mas assim Esquece Eu não estou aqui Por causa dele Eu estou aqui Por causa de você Quando eu vejo isso Eu lembro de uma coisa Que a minha mãe fazia Meu pai fazia Como é que você mede A febre de alguém? Não é assim? O pastor Luiz Aquele dia Estava medindo A minha temperatura E ele disse Eu não estou preocupado Com um rapaz Eu estou preocupado Com você Porque um homem Que vai no presídio Acredita Na libertação Do presidiário Um homem que vai No prostíbulo Acredita Na libertação Da prostituta Não vai acreditar Na libertação De um usuário Eu não estou Preocupado Com ele Eu estou Preocupado Com você Se está Baixando O teu nível De misericórdia E isso Isso é Preocupante Se está Baixando O teu nível De misericórdia Porque se está Baixando O teu nível De misericórdia Isso é Preocupante Irmãos Acho que não Precisou Falar mais nada De vez em quando Quando eu estou Orando Eu digo Deus Não deixa Eu perder Esse nível De misericórdia De querer Que a pessoa Mereça Beto Para trazê-la Para o pertencimento Não Ele é meu irmão Ele é meu irmão Ele já pertence Ele já pertence Vamos falar De estratégia Missionária Vamos irmãos Eu quero O que eu recebi Do Senhor Eu quero Compartilhar Com muita gente Mas se hoje Eu pudesse Deixar Algo Para você Em uma porção Põe a mão Na testa Assim Se Paulo Chega a dizer Examine O homem Se a si mesmo Como é Que está O teu nível De misericórdia Eu tinha Informação Mas não tinha Compaixão Ele foi Gastar Com Meretrizes E você Que sabia Não fez Nada Você Que podia Não fez Nada Quem que está Mais perdido Irmãos Diante de Deus Eu estava Pior do que Aquele drogado Porque ele Vem em busca De ajuda E eu Com a minha Religiosidade Com o meu Julgamento Apontei Mais o dedo Do que Estendi A mão Usei Mais a minha Língua A língua Grande Como diz Como diz o pastor Luiz Quem tem Língua Grande Tem braço Curto Deante Eu Ter língua Grande E o braço Curto Estender A mão Mas ele Ia cair De novo Não importa Irmão Se ele Caiu Eu vou Estar ali Para ajudar A minha Oração Hoje Mede a tua Temperatura Porque Um senhor No final Dos dias No final Dos tempos Ele vai dizer Eu quero que você Seja quente Ou até que fosse Frio Mas morno Eu não tolero Tem gente Que está na frieza Do pecado Mas tem gente Como eu Estava Morno Na religiosidade Achando Que estava Tudo certo Que a pior Coisa É a gente Ter razão Por isso Que o pai Nosso Primeiro Ele dá De comer Para depois Ele falar De perdão Mas talvez Se fosse eu Que inventasse O pai Nosso Muitas vezes Eu queria Que primeiro Ele fizesse Just A comida Que eu ia Dar para ele Porque primeiro Fala O pão Nosso De cada Dia Nos dá Hoje Depois Perdoai As nossas Dívidas Isso a gente Faz com Nosso filho Teu filho Apronta Você não Deixa ele De comer Sem comer E depois Você trata Primeiro Você trata Dele Primeiro Você come Dá de comer Dá comida Para ele E depois Você vai Tratar O problema Deus é Assim Conosco Também E por que Que muitas Vezes A gente Quer que A pessoa Seja Merecedor Muitas Muitas Vezes Eu estou Perdido Dentro De casa Como Pródigo O irmão Do pródigo Tem a Informação Eu sei Que o meu Irmão Está perdido Mas eu Não fui Atrás Eu sei Que tem Ancião Na cidade Mas eu Não fui Atrás Marcelo Louva a Deus Pelo teu Trabalho Com os Anciões Você quer Ganhar Alma Para Jesus Pregue Para os Idosos Usa o bingo Zubingo E ganha os Idosos Para Jesus Tem um Campo Missionário Perto De você Irmãos Queremos Sim Enviar Pessoas Para as Nações Tribos Povos E Línguas E Começa Ao Atravessar Da sua Rua Mas Com isso Eu preciso De vez Em Quando Como é Que está Meu nível De misericórdia Hoje A missão É Para dentro Nós começamos Para fora Orando Pelos Outros Agora Nós Vamos Evangelizar Nós Mesmos Quem Precisa Aumentar O nível De misericórdia Primeiro Deixa eu Fazer Uma Pergunta Tem Alguém Em Nosso Meio Que Ainda Você Não É Cristão E Gostaria De Entregar Tua Vida Para Jesus Você Está Pensando Será Que eu Entregue A vida Para Jesus Dê Um Sinal Com a Sua Mão Se Tem Alguém Em Nosso Meio Você Foi Convidado A Estar Aqui Quer Entregar A Tua Vida Para Jesus Tem Um Irmão Lá Tem Glória a Deus Aleluia Tem Levanta Um Homem De Deus E Olha Com Ele Pelo Amor Do Senhor Traz Ele Aqui Traz Ele Aqui Vai Me Dar Um Abraço Tem Mais Alguém Que Entregar Sua Vida Para Jesus É Por Isso Que Ele Veio No Céu Tem Festa Os Céus Se Alegram Meu Irmão Você Você Que Está Afastado Dos Caminhos Do Senhor Tem Alguém Que Está Desviado Afastado Ora Com Ele Aqui Marcelo Quem Está Afastado Do Caminho Do Senhor Que Está Aí Levanta A Mão E Quer Reconciliar Com Deus Hoje Quer Voltar Para Os Braços Do Pai Vem Correndo Não Vem Andando Essa É Minha Obrigação Irmãos Tem Festa No Céu Irmão Ei Três Coisas Duas Coisas Que a Igreja A Igreja Tem Que Fazer Evento Tem Sim É Bom Tem Celebração As Festas Judaicas São Eventos Mas Ela Não Pode Perder O Senso De Salvação E De Envio Eu Tenho Que Ter Um Evento Mas Tem Que Ter Um Envio E Tem Que Salvação Amém Põe Mão Na testa De Novo Zinho Agora É Hora De Medir Como Está Teu Nível De Misericórdia Eu Tenho Medo De Uma Coisa Eu Já Falei Do Meu Medo Aqui Cadê Meu neto Não Está Aí Já Foi Eu Tenho Medo De Ser Igual Um Homem Que Está No Evangelho De Lucas Também Último Perdido Que Eu Quero Falar Aquele Homem Recebeu Um Chamado Jesus Chamou Ele Para Ser Seu Apóstolo E Ele Negou E No Final Dos Dias Sabe O Aconteceu Eu Acredito Que O Neto Daquele Menino Chegou Para Aquele Já Senhor Porque Ele era Jovem Rico Depois Ele pode Ter ficado Veio Rico Veio Da lancha Que sai Até O Cabeça Branca E Aquele Neto Chega Para o Pai Diz Assim Pai Ovô Eu Escutei Lá Na Escola Que Na Escola Judaica Que Eu Vou Receber Um Chamado De Jesus Para Ser O 13º Apóstolo Isso Não Foi Por Cosa De Dinheiro É E Aquele Nó Na Garganta Tem Que Descer Então Um Dia O Teu Neto Vai Perguntar Para Você Ovô O que O 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 A Deus O Teu Neto Vai Ter Neto Também E O Neto Dele Vai Perguntar Para Ele Ovô Quem Foi O Teu O O Que Você Fez Para Deus Irmãos Quero Terminar Aqui Orando Com Você Mede Tua 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 Temperatura Só Você Que Precisa De Mais Misericórdia Vem Aqui Que Eu Quero Gastar Uns Dois Minutinhos Orando Com Você Você Que Entendeu Que Precisa De Mais Misericórdia Que Você Não Precise Do Puxão De Orelha Que Eu Tomei Do Meu Pastor Que Eu Tava Vendo Que Eu Tava Abaixando Baixando Meu Nível De Misericórdia E Isso É Perigoso Irmão Porque Daí Eu Começo Julgar Os Outros Não Com a Mesma Medida Não Com a Mesma Compaixão Com a Mesma Graça Que Tocou A Mim Porque A Graça O Amor Do Senhor Que Te Salvou É O Mesmo Que Vai Tocar Aquela Pessoa Que Você Nem Gosta Aquela Pessoa Que Talvez Você Não Ama Essa Mesmo Que Você Está Pensando Agora Essa É A Graça Do Senhor Eu Não Quero Ser Meu irmão Do Pródigo De Ter Informação De Saber Onde Meu Irmão Está E Não Fazer Nada Para Ir Atrás Dele Que Deus Aumente Nosso Nível Que Nós Venhamos Ser Batizados Com Misericórdia Nessa Nessa Tarde Que A misericórdia Do Senhor Nos Alcance Que Deus Nos Dê Mais Paixão Que Deus Aumente A Nossa Paixão Por Vidas Paixão Pelo Perdido Que Deus Aumente Diga Deus Me dê Paixão Por Vidas Me dê Paixão Pelo Perdido Me ajuda A estender A mão Antes De apontar O dedo Me ajuda A trazer Para a mesa Antes Do juízo Me ajuda A dizer Para ele O pão É Nosso Vem Comer O pão E depois Nós vamos Tratar Do pecado Ninguém Está Falando Aqui Para Passar A mão No pecado Não Não De maneira Alguma O pecado Vai ser Tratado Mas Que trate Com amor E com Misericórdia Que Você Não Seja Chamada Atenção Como Eu De ter Que chorar Três Dias Com Vergonha De olhar No Espelho Mas O senhor Não era Pastor Não Eu era Pastor Já Mas O meu Nível De misericórdia Estava Fraco Estava Fraco Estava Tão Pequeno Deus Nos banha Com a tua Misericórdia Hoje Hoje é Um dia Missionário Pastor Filipe Falou isso De manhã E eu Repito Que haja Em nós O mesmo Sentimento Que houve Em Cristo Jesus Esse é o Versículo Da minha Vida Se Diz Dizessem Se Dizessem Para mim Aumenta nosso nível de misericórdia Para com o próximo Aumenta Senhor Aumenta nosso nível de misericórdia Ajuda-nos Pai Ajuda-nos Senhor Ajuda-nos Paizinho Ajuda-nos Deus Ajuda-nos Pai A ir atrás Da ovelha perdida Do meu irmão Que gastou tudo Sabe qual é a felicidade Tiago? É que nós éramos os pródigos Que saímos da mão de Deus Mas nós tínhamos um irmão Que não ficou em casa Que o Pai enviou E Ele veio nos buscar Ele deu a vida por nós Para salvar o nosso Que Deus nos batisse Dessa compaixão Dessa amor De sair de casa E dizer não Eu dou minha vida Mas eu vou resgatar Eu vou salvar o meu irmão Que está perdido O Pai enviou O Pai enviou O Pai enviou o Filho Por isso que Paulo diz Esteja o mesmo sentir Que haja em vós O mesmo sentimento Que houve em Cristo Jesus Se você não consegue Pelo menos Me ajuda a ter O teu sentimento Por essa pessoa Porque por mais Que ele fez algo errado Jesus o ama Que você Cumpra o ID do Senhor Salvando o teu irmão perdido Que a misericórdia do Senhor Banhe o teu coração Que a misericórdia do Senhor Banhe o teu coração A tua vida A tua alma Pai 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 Paizinho Me ajuda a salvar o meu irmão Eu tenho a informação Que ele está perdido E talvez eu usei Essa informação Para me tornar mais santo Para me dizer Que eu não peco E ele peca Me perdoe Senhor Me perdoe a minha hipocrisia Perdoe a minha hipocrisia Visita o meu irmão Que está perdido Lá dentro do presídio Dentro de um prostíbulo Perdido Senhor Meu Deus Em seus negócios Amando mais O seu dinheiro Do que o Senhor Nos dê estratégia Senhor Meu Deus Mas que cada estratégia Que saia aqui Nessa tarde Saia banhada No azeite Da compaixão Do amor Nos banhe Com a tua compaixão Senhor Em nome de Jesus Cristo Pai Em nome de Jesus Cristo A Deus Agora chegou a hora De você medir De novo a temperatura Tá bom? Tá melhor? Então agora vai E dê fruto Em nome de Jesus Ide E pregai o Evangelho A toda criatura Em nome de Jesus Cristo Obrigado.